As fortes chuvas do fim de semana afetaram pelo menos 29 cidades no estado de Alagoas. Milhares de pessoas estão em abrigos públicos e a Defesa Civil Estadual decretou situação de emergência em mais 15 municípios. Para atuar em situações de emergência como esta, é preciso sempre ter pessoas treinadas. O governo federal está oferecendo, de graça pela internet, capacitação em defesa civil. São 20 cursos direcionados para agentes públicos. Enchentes no Recife, rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, deslizamentos de encosta em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Situações em que a população foi pega de surpresa e sofreu graves consequências. Em todos os casos, contou com o apoio da Defesa Civil. São servidores civis e militares que ajudam nos primeiros socorros, no reestabelecimento dos serviços essenciais e nas buscas por desaparecidos. Também atuam na fiscalização e prevenção de desastres, tanto em centros urbanos como em zonas rurais. Um trabalho que pode fazer a diferença entre a vida e a morte numa emergência. Daí, a decisão do Ministério de Desenvolvimento Regional de capacitar agentes municipais e estaduais e ter profissionais especializados em calamidades públicas. São cursos gratuitos via internet, coordenados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Garantindo que eles consigam preencher os formulários no tempo e com as informações precisas para garantir o reconhecimento federal de situação de emergência, bem como acesso aos recursos federais. A engenheira civil Denise já trabalhou durante enchentes em São Carlos, no interior de São Paulo, e sabe a importância de estar preparada para atuar em emergências. Eu pude aprender através dos cursos oferecidos pelo Ministério, de maneira detalhada, fazer os relatórios de execução e prestação de contas.